Tchau, amiguitos, eu estou na minha chefe, eu desculpe para onde gostoso e mais. Inicão! Bem-vindo, eu comprei, eu meti um pouco. Eu comprei. Bem-vindo, eu adoro aqui, eu desculpe para onde gostoso. E eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Gasto muito inscrito! E se a gente olhar pra onde gostoso aqui, eu gostei! Apenas, vamos misturar tudo, agora vamos ver com o o o que, o açúcar, é um pouco pesante esse açúcar. Tanto mais que esse açúcar! Vamos misturar tudo ao meio. Vamos misturar o açúcar e vamos ver sua ciotola. Bebe me passa a meter a rola Porra, eu vou meter o que fez Ah, ah, ah Dá para o rola Seu amiguito tem o que Mete o que fez virar Toca E tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Natal é o passado de cá, super! Agora que eu gostaria, eu gostaria de estar bem. A todos os nossos irmãos já estão prontos quando nós cantamos? Gostaria porque são deliziosos! Nós esperamos daqui a pouco, e amanhã eu estou terminando com muitas mafias! Que deliziosos! Nós esperamos, tchau tchau! Bom apetite a todos! Eu vi voglio tanto ver!